A CIDADE NO BRASIL Irmãos, para nós finalizarmos Amanhã, às 18 horas, estaremos aqui para nós encombregar juntos no Hungarês Esse ano que foi chamado fala da graça Irmão, não vamos confundir a graça de Jesus Cristo com o CNPJ de igreja A graça não está aqui na comunidade cristã no Brasil Nada disso Nós estamos reunidos na comunidade cristã no Brasil Mas a graça é o favor de Jesus Cristo por todos nós Quem concorda dá uma glória a Deus Porque essa igreja não perdoa ninguém, tá irmão? Não perdoa pecado de ninguém Quem perdoa é Jesus Cristo Que a santa paz de Deus, a comunhão, a virtude, a palavra Fique em nossos corações para sempre Fique em nossos corações para sempre Fique em nossos corações para sempre